Como que eu faço para selecionar os artigos que eu vou usar no meu trabalho? Bom, eu recebi essa dúvida e essa dúvida realmente é muito comum e eu vou mostrar o passo a passo para que você possa selecionar os artigos que você vai utilizar no seu TCC, sua dissertação de mestrado ou na sua tese de doutorado. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações porque aqui já são quase 100 vídeos ensinando passo a passo como fazer o seu TCC. Bom, e nessa dúvida de hoje eu vou aproveitar para mostrar na prática uma das formas que eu faço para selecionar estes artigos. Olha só, dentro do TCC Agora Vai, que é o nosso projeto de orientação de TCC, TCC, dissertação e mestrado, junto com o professor Fábio Gomes, nós temos um módulo específico só para que você possa pesquisar, selecionar os artigos e selecionar as informações que você vai usar no seu trabalho. Vale muito a pena, foi uma aula que deu bastante trabalho para a gente desenvolver uma técnica certa que ajudasse você a ir direto ao ponto para fazer o TCC. Mas eu vou lhe mostrar algumas coisas bem interessantes que vai ajudar no seu trabalho. Antes da gente entrar aqui, eu vou deixar dois vídeos na tela final e nos cards falando como você deve pesquisar os artigos do seu trabalho e como se manter atualizado com o seu tema de pesquisa. Então acompanhe o vídeo até o final para que você veja quais são esses dois vídeos que vão lhe ajudar muito no seu trabalho. Bom, em primeiro lugar eu entrei aqui no Google Acadêmico e aí eu estou pesquisando um tema e aí, sei lá, vou pesquisar um tema qualquer. Aqui eu já estava com algumas pesquisas, de um orientando. Então eu vou falar, sei lá, sobre avaliação da aprendizagem. Olha só, quando eu coloco o alfabeto A, avaliação da aprendizagem, ele já me dá algumas palavras. E aí eu preciso selecionar. Vou lhe explicar por quê. Avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem, deixa eu me passar para cá. Avaliação da aprendizagem, nós temos 1.450.000 resultados. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar apenas uma palavra-chave para poder pesquisar. Ou eu posso selecionar duas ou três e aplicar esse mesmo método com as outras palavras-chave. Mas aqui, ó, avaliação da aprendizagem na educação infantil. Então eu estou dando uma delimitada. Já caiu para 314.000 resultados. Já é bem considerável. Eu posso delimitar um pouco mais a avaliação da aprendizagem na educação infantil. Na matemática, por exemplo, já caiu para 97.900. Então quanto mais eu delimitar, mais ele vai reduzir essa quantidade. Mas vamos supor que aqui eu já delimitei o suficiente, né? Então no meu TCC eu vou falar sobre avaliação, na educação infantil, na matemática. Maravilha, tá? Então agora eu vou precisar delimitar. E a primeira coisa que eu faço é analisar o título. O título é extremamente importante. Ele tem que ter o que me interessa. Então eu quero falar, eu quero saber mais sobre avaliação da aprendizagem na educação infantil na matemática. Então avaliação do processo de ensino-aprendizagem em matemática. Pode ser interessante? Pode. O que eu faço? Clico com o botão direito e mando abrir uma nova guia para eu não perder isso daqui. Abrindo essa nova guia, o que eu vou fazer? Ele tem 21 páginas. Eu não vou ler tudo isso agora, né? Então eu vou correr os olhos pelo resumo para ver se me interessa. O resumo pode ser que me interessa. Então aqui eu leio o resumo e eu vejo. Ah, ele tem coisas que vão me ajudar. Então eu vou salvar este artigo aqui. Eu não vou ler ele agora. Eu só vou salvar. Procuro outro. Na educação básica. Então esse daqui não me interessa. Senso numérico. Dificuldades de aprendizagem na matemática. Está muito amplo. Está muito amplo. Educação estatística na licenciatura em matemática. Não me interessa. Então por aqui eu já começo a identificar, eu já começo a ver o que me interessa ou não. Alfabetização matemática. Não está falando nada de educação infantil. Mas poderíamos até dar uma olhada, né? Abrir com o botão direito. Ele já baixou automático. Então, papel do conhecimento, leitura e escrita, alfabetização, amarilha. Não. Não tem nada a ver com educação infantil. Então, não me interessa. Volta lá. E aí eu vou selecionando o que realmente me interessa. Bom, até onde eu faço isso? Geralmente eu faço isso até mais ou menos o 5 ou 6. Porque depois ele começa a se repetir. Você vai ver que ele vai ficar repetitivo. Então, até a quinta ou a sexta, vai até a décima, até a décima página aqui, eu faço essa triagem. E aí dentro dessa triagem, eu vou salvando eles para que depois, em outro momento, eu faça outro tipo de análise. Então aqui eu estou analisando basicamente o título, para ver se me interessa. E aí depois vem os outros procedimentos, que aí se você quiser saber, entra lá no curso, no TCC Agora Vai. Lá tem o passo a passo e tem a minha consultoria, tem a minha mentoria e a do professor Fábio para poder te ajudar. Então, a ideia do vídeo era essa, era poder mostrar para você como que eu faço essa seleção de artigos, essa seleção inicial. Ah, e quantos artigos eu preciso baixar? Bom, aqui tem 97 mil resultados. É óbvio que eu não vou baixar 97 mil. Mas nessa triagem, eu consigo separar pelo menos uns 20, uns 30 artigos. Nessa triagem aqui, nessas 10 primeiras páginas, eu separo uns 20 ou 30 artigos. Depois eu vou para a segunda triagem, em que eu vou eliminar a maioria deles, porque não atende os meus critérios. E aí sim, eu vou pegar 10 ou 15, que são aqueles que eu realmente vou usar no meu trabalho. Eu espero que tenha te ajudado. Qual que é o seu tema? Sobre o que você está pesquisando? Como é que está aí a quantidade de resultados? E como que você está fazendo para selecionar esses artigos? Bom, espero que tenha lhe ajudado. Deixe aí o seu like, seus comentários para eu saber mais sobre o seu trabalho. Te espero no próximo vídeo. E não deixe de assistir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui, porque eles vão ajudar muito no seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo. Tchau.